Mais um pouco, já estamos aqui desde março, parados, sem os cultos, mas Deus abençoou grandemente a nossa irmandade, numa sujeição, numa benção muito grande, ninguém, irmão, criticou nada, o nosso povo é pacífico, é cheio de amor, a defesa do cristão é a sua oração. Nossa defesa não é sair pelas ruas, levantar bandeira, ou fazer barricadas, ou fazer algum tumulto, ou bater panela. A nossa reivindicação é através da oração. No silêncio do nosso quarto, no silêncio da nossa consciência, falamos com Deus. E tudo que se fala para Ele, Ele tem nos ouvido e nos atendido. Legenda Adriana Zanotto Mais um pouco, já estamos aqui desde março, parados, sem os cultos. Mas Deus abençoou grandemente a nossa irmandade, numa sujeição, numa benção muito grande, ninguém, irmão, criticou nada, o nosso povo é pacífico, é cheio de amor, a defesa do cristão é a sua oração. Nossa defesa não é sair pelas ruas, levantar bandeira, ou fazer barricadas, ou fazer algum tumulto, ou bater panela. A nossa reivindicação é através da oração, no silêncio do nosso quarto, no silêncio da nossa consciência, falamos com Deus. E tudo que se fala para Ele, Ele tem nos ouvido e nos atendido. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto